Então vamos começar a ver aí o CSS. O que é CSS? O nome aí, CSS, vem lá de Cascading Style Sheets, ou Folhas de Estilo em Cascata. Essa é a ideia da cascata, a gente vai entender mais para frente. É uma linguagem para a gente especificar como os documentos são apresentados para os usuários. Como eles são estilizados, mostrados, desenhados, posicionados. A gente usa o CSS para controlar isso. Você tem que imaginar que o HTML é o conteúdo da página. O que você quer mostrar? No CSS ele controla como isso vai aparecer para o usuário, em termos de aparência, em termos de posicionamento. Vamos entender as regras do CSS. O formato das regras. A gente vai ter sempre um seletor, seguido aí de um bloco de declarações entre chaves. Então vai ter um seletor, um bloco de declarações entre chaves. Cada declaração tem uma propriedade e o seu valor. Então dentro desse bloco entre chaves aqui, a gente vai encontrar lá várias propriedades. O nome da propriedade, dois pontos, o valor que a gente quer que essa propriedade receba. Ponto e vírgula para cada uma dessas propriedades. O seletor que vem antes das chaves, ele define quais elementos na página vão ser alterados por essas declarações. Ou seja, essas propriedades vão ser aplicadas em quem? O seletor é que define isso. Um exemplo bem simples. Eu tenho lá uma regra do CSS que fala o seguinte, olha. Todos os parágrafos da página, ou seja, um seletor aqui, a gente vai ver eles daqui a pouco, mas é um seletor pela tag. Todos os parágrafos, eu quero que a propriedade cor receba vermelho. Eu estou fazendo com que o texto de todos os parágrafos da página apareça com a fonte vermelha. Então um exemplo bem simples para vocês entenderem essa ideia. Eu posso ter mais de uma propriedade dentro da mesma regra aqui. Aqui só coloquei uma que é a propriedade color. Como é que eu ponho essa regra lá no meu HTML? Então o jeito de eu aplicar essa regra naquele HTML. Uma forma de fazer isso é você ir lá direto no HTML. Eu posso ir em um parágrafo e acrescentar lá o style, que é um atributo da tag, tá? Recebe um valor. E aí aqui eu ponho, olha, a propriedade color recebe red. Então uma forma de você colocar a regra CSS é você ir direto no style da tag que você quer modificar. Por que isso não é legal? Porque só vale para esse parágrafo. Em todos os parágrafos que você quiser que fique com a cor vermelha, você vai ter que acrescentar esse pedaço aqui. E é ruim você fazer isso em todos os parágrafos na mão. Imagina que seu chefe chega, agora a gente não quer o texto vermelho, a gente quer o texto amarelo. Você vai ter que sair procurando todo lugar, vermelho, aplicado em parágrafo e mudar para amarelo. Terrível fazer dessa forma. Mas ele aceita. Se você for lá e testar isso aqui, você vai ver que vai sair em vermelho esse parágrafo, esse texto aqui. Outra maneira de fazer isso é você ir lá no cabeçalho da página, lá dentro do head, do HTML, e você acrescentar uma seção style. Você abre a tag style, fecha o barra style. E aí aqui dentro do style, você põe as regras do CSS que você quer aplicar. Essas regras vão ser aplicadas nessa página em que você declarou ela. É um pouco melhor do que você ir lá em cada um dos parágrafos e colocar isso aqui. Você está colocando direto na página inteira, a página inteira sai com aquilo ali. Ah, o seu chefe chegou e não quer o parágrafo vermelho, quer amarelo. Beleza, você vai lá no head e muda só a regra. Automaticamente todos os parágrafos vão sair em amarelo. Então é um pouco menos pior do que fazer desse jeito aqui. Mas ainda é ruim porque isso está sendo válido só nessa página. Se você tiver 15 páginas web e você quiser que essa regra aplique nas 15, você vai ter que colocar isso aqui, esse style, nas 15 páginas. E aí se o seu chefe mudar de vermelho para amarelo, você vai ter que arrumar isso aqui nas 15 páginas. Então também não é um jeito bacana de a gente trabalhar com o CSS. O jeito que eu recomendo que vocês façam. A gente vai ter um arquivo externo. Esse arquivo externo de CSS, normalmente a gente põe a extensão .css. E aí a gente liga esse arquivo CSS com o HTML. Lá no head da nossa página. Ou seja, você coloca essas regras que eu mostrei aqui num arquivo externo. Em outro arquivo, você não põe isso dentro do HTML. E aí nesse HTML que você quer que use aquele CSS, a gente liga o CSS com o HTML. Através da tag link. A tag link, a gente põe lá o atributo href. Qual é o arquivo que tem as regras do CSS? Qual é o tipo desse arquivo? É um arquivo de texto, CSS, que contém um stylesheet. Então a gente põe esses três atributos dentro do link. Ele automaticamente vai carregar as regras desse CSS e vai aplicar para você dentro do HTML. Isso é interessante dessa forma porque... Se você precisar mudar de vermelho para amarelo, você só muda dentro desse arquivo. Isso automaticamente vai estar valendo em todas as páginas que estiverem usando aquele arquivo de CSS. Então é muito mais fácil para a gente fazer alterações, para a gente fazer manutenção e coisa do tipo. Vamos dar uma olhada nos seletores. Eu falei para você que o seletor é o que diz aonde essas regras, essas propriedades vão ser alteradas. Os seletores vão começar com o simples. Então o seletor de tipo é o nome do tipo do elemento. E aquele exemplo do P. Todos os parágrafos eu quero que a cor seja vermelha. Ou então eu quero que todas as divs tenham a cor de texto azul. São duas regras de CSS. A gente está usando os seletores simples pelo elemento. Eu posso ter um seletor de classe. Acho que eu cheguei até a comentar sobre classes com vocês, mas a gente não chegou a usar porque HTML puro não faz sentido ter classe. Mas aqui qual que é a ideia? A gente define uma classe de elementos do CSS. Você dá o nome que você quiser para essa classe. A classe você pode aplicar em vários elementos. Então todo elemento que você quer que receba algum estilo, você pode dar aquela classe para ele. Como é que eu defino uma classe em um elemento do HTML? Atributo class. Por exemplo, aqui eu tenho uma lista não ordenada com três itens. Três LIs. Esses três itens eu estou colocando classes para eles. Então tem lá o atributo class. E aí eu ponho as classes que eu quero que esse elemento receba separado por espaço. Então aqui, first e done são duas classes diferentes. Cuidado com isso aqui. Isso aqui não é uma classe só. São duas classes. A gente põe um espaço para separar elas. Pode ter quantas você quiser. Depende do que você quer fazer na sua página. Então aqui, o primeiro LI tem first e done. O segundo LI tem second e done. E o terceiro tem o third aqui. Bom, são várias classes definidas para os três LIs. E aí no meu CSS, o que eu posso fazer? Posso falar o seguinte, olha. Todo elemento que tem a classe first. Como é que eu monto uma regra para pegar uma classe? A gente põe ponto e o nome da classe. O CSS sabe que isso aqui é uma classe de elementos do HTML. Então, todo elemento que tem a classe first vai receber uma fonte do tipo bold. E isso vai ser automático. Então, quando eu colocar essa regra numa página que tem isso aqui, quem que vai receber bold aí no caso? Quem tem first, quem tem first é só o primeiro LI. Então, esse texto aqui vai sair negrito. O restante não, porque não tem essa classe first. Mesma coisa. Agora eu estou pegando a classe done. E estou fazendo o seguinte. Eu estou botando uma decoração no texto. A gente vai ver várias propriedades dessas mais para frente. Não precisa se preocupar com isso aqui agora não. Estou mais preocupado agora com o seletor. Eu vou riscar eles com uma linha bem no meio. O que você faria isso? Eu não sei, mas... Todos os elementos que tem essa classe vão receber essa propriedade. Quem que tem essa classe? Os dois primeiros LI. Tem done e done. Então, esses dois elementos vão receber as propriedades que estão dentro dessa regra aqui. Então, a classe é sempre interessante porque você consegue fazer com que uma regra seja aplicada em vários elementos. Esses elementos não precisam ter o mesmo tipo. Desde que eles tenham a mesma classe, a regra vai ser aplicada para eles. Então, eu não sou obrigado a usar essa classe apenas no LI. Eu podia ter um parágrafo com essa classe se eu quisesse. Eu podia ter títulos com essa classe, links com essa classe. Então, a classe é um jeito bacana de a gente aplicar um conjunto de regras, um conjunto de propriedades em vários elementos dentro da nossa página. Outro seletor importante é o seletor simples de ID. A gente usa o hashtag, não sei que nome vocês estão dando para isso agora. E aí o nome do ID. Por exemplo, aqui eu tenho dois parágrafos. O primeiro tem um ID educado e o segundo tem um ID rude. ID a gente não repete. ID é único, tá moçada? Então, sempre que você dá um identificador para um elemento, você não pode repetir esse identificador em um outro elemento. É diferente da classe. A classe você pode ter quantos elementos você quiser com aquela classe. ID é único por elemento. Mas eu consigo, depois que eu dou um ID para um elemento, aplicar uma regra do CSS naquele elemento. Quando eu vou lá, hashtag educado. E aí eu ponho as propriedades aqui dentro dessa regra. Por exemplo, aqui eu estou fazendo com que a forma fontes usadas nesse elemento que tem esse ID seja uma fonte cursiva, uma fonte como se fosse escrita à mão. Então, esse primeiro parágrafo vai sair com essa fonte. Já o elemento que tem um ID rude, que é esse parágrafo aqui, vai receber uma fonte monoespaçada e maiúscula. Eu consigo mudar esse texto aqui e transformar ele em maiúsculo, se eu quiser. A gente consegue usar CSS para fazer muita coisa, gente. Inclusive, mudar o conteúdo da página, inserir coisas antes, inserir coisas depois. CSS dá para fazer bastante coisa e mudar bastante a nossa página. Então, eu consigo alterar um elemento bem específico da minha página, se eu precisar. E tem o seletor universal. Eu quero pegar todos os elementos. Então, eu vou lá e uso o asterisco. Todo mundo recebe essa regra aqui. No caso, a cor do texto vai sair azul. Tem algumas situações em que isso é interessante. Às vezes, a gente quer tirar margem, a gente quer tirar bordas. Você quer que todos os elementos recebam isso. Você pode usar o seletor universal para fazer isso. E aí começam as combinações. E aí começa a complicar a nossa vida. Eu consigo combinar seletores. Então, a gente tem um seletor, que é o seletor múltiplo. É como se fosse um seletor vírgula, outro seletor. Isso aqui vai permitir você selecionar elementos que combinem com esse seletor A, E ou o seletor B. É como se fosse, eu quero criar uma regra que se aplique a mais de um elemento. Você pode pôr um elemento, vírgula, outro elemento. Como se fosse, eu podia ter feito, por exemplo, P, div. E aí colocado as propriedades que eu quero alterar. E aplicar tanto para o P quanto para a div. É esse que é o primeiro seletor. É só separar por vírgula. E as propriedades vão ser aplicadas em todos os elementos em que os seletores conseguirem ser aplicados. Tem um seletor de descendente, que é o espaço. Se você colocar A, espaço, B, é como se fosse um seletor, espaço, outro seletor. Isso permite você selecionar um elemento que está dentro de outro. Não precisa ser um descendente direto, ou seja, não precisa ser um filho. Pode ser um neto, pode ser um bisneto. Aqui já é interessante a gente pensar o que diabos é neto ou bisneto. Por exemplo. Vamos pegar aqui esse seletor. Melhor, vamos pegar esse fieldset aqui. Esse fieldset, ele tem filhos. Um legend é um filho. Esse input. Todo elemento que está aqui dentro é um descendente do fieldset. Certo? O legend, o input, o label, todos eles são filhos do fieldset. Quando eu falo que é descendente, não precisa ser um filho direto. Eu podia ter um label. E dentro desse label, eu podia falar que o texto eu quero que saia negrito. Um B, por exemplo. Esse cara não é um filho direto do fieldset. O filho dele seria o label. O label é um filho direto dele. Esse B que está aqui dentro, você tem que imaginar que é isso aqui. É como se fosse o neto do fieldset. Certo? Então, filho seria o label. O masculino aqui no B é um neto do fieldset. Mas é um descendente dele. E é um seletor de descendente. Não importa se o B é um filho direto ou se o B é um descendente. É um neto, bisneto. Ele vai selecionar o cara também. Certo? Então, eu quero pegar um elemento que é descendente de um outro. Eu consigo criar uma regra, um seletor que pegue esse cara. Então, nesse exemplo que eu fiz aqui, como é que eu mudo a tag B, filho de um fio de sete? Eu podia ter... Deixa eu criar um arquivo aqui. Vamos chamar de index.css. Então, eu posso ter uma regra aplicada para B. Então, todos os elementos que tem o B vão receber esse conteúdo. Por exemplo, a cor vai ser azul. É uma regra. Eu podia ter uma regra específica para o fieldset. Por exemplo, eu quero que... Vai ser toda cor, que é o mais fácil para a gente fazer por enquanto. Amarelo. E eu posso fazer alguma coisa específica com os Bs que são descendentes de um fieldset. Então, pega o fieldset, mas pega os Bs descendentes dele. E aí, põe uma cor, por exemplo, vermelho. Aqui, o que eu estou fazendo? Pega os Bs da página, mas só os Bs que são descendentes de um fieldset. Então, se a gente voltar lá no index, esse cara é um caso. Ele é um B, que é um descendente de um fieldset. E eu acho que a gente tem outros Bs nessa página. Aqui, por exemplo, esse B, ele é um filho desse parágrafo. Esse B não vai ser capturado por essa regra, vamos pensar. Esse seletor não vai selecionar esse B aqui. Porque esse B não é um descendente de um fieldset. Então, eu consigo controlar com esse seletor um elemento que é descendente de um outro elemento. É o espaço. Tem outro seletor que ele é específico para filho, que é o sinal de maior. Eu vou estar selecionando um elemento que é um filho direto de outro. Aí, não pode ser neto ou bisneto. Tem que ser um filho direto. Tem que estar relacionado ao elemento A diretamente. Não pode estar dentro de outro, porque aí não vai dar certo. O que mais eu posso fazer de combinações aqui? Existe um seletor de irmão adjacente. Esse assim, é um irmão que está do lado. Ele permite selecionar um elemento que é um irmão direto de outro. Quando eu falo irmão direto, é que está diretamente ligado a ele e no mesmo nível da hierarquia. É como se fosse... Vamos analisar um exemplo aqui. Esse H2 aqui, ele é um irmão direto do H1. Ou seja, ele está no mesmo nível da hierarquia. Ou seja, o pai deles é o corpo. Ou seja, eles estão no mesmo nível. Um não é filho nem neto do outro. E um está depois do outro. Então, eu consigo ter uma regra CSS que fala... H1, H2. Certo. Eu estou falando para ele. Você vai pegar o H2, que é o irmão direto de um H1. Esse cara aqui, ele é o irmão direto de um H1. Esse seletor vai estar pegando ele. E aí você pode aplicar uma regra qualquer aqui. E tem um seletor geral de irmão, que é o tio. Ele permite selecionar um elemento, que é o irmão de outro, no mesmo nível da hierarquia, mas não necessariamente ligado diretamente a ele. Desde que seja o irmão dele, o B seja o irmão de A, não importa onde está ali dentro, ele vai achar. Por exemplo, nesse caso aqui, eu poderia ter feito um H3, sendo o irmão de um H1. E aí eu ponho lá uma cor. Então, se o H3 for o irmão do H1, fechou. Não precisa estar ligado direto nele, que é o nosso caso. O H3 não está ligado no H1, mas ele é o irmão do H1. O pai dele é o mesmo, é o corpo. E aí vamos para os nossos exemplos. Vamos pegar o exemplo CSS01. E a gente vai começar no exemplo 1. Então, os exemplos que eu coloquei para vocês, geralmente, tem uma página web e tem um CSS que a gente vai ver o que acontece quando a gente ativa algumas coisas ou não dessa página. Então, essa é a página que a gente vai estar trabalhando. Vamos dar uma olhada no exemplo aqui. O que tem dentro do HTML, nesse caso? Tem lá uma sessão. Dentro do corpo da página. Lembra que a sessão é só para organizar as coisas. Não tem nada visual que vai acontecer na sua página. Lá dentro eu coloquei um título do tamanho H2, dois parágrafos. Aí eu botei uma div. De novo, a div visualmente não faz nada. É só para agrupar as coisas dentro da minha página. E nessa div eu botei um outro título, H2 e dois parágrafos. Então, em HTML é bem simples, não tem nada diferente. E aí tem um link aqui em cima. Isso é novo. Então, lembra, tag link. A gente passa para ele qual é o arquivo CSS que eu quero que ele aplique dentro dessa página. O tipo é um stylesheet, ou seja, uma folha de estilos em texto. Eu posso, eu não falei isso, mas o mesmo arquivo HTML podia ter mais de um arquivo de folha de estilos se eu quisesse. Eu podia estar trazendo estilos de vários arquivos diferentes para aplicar na mesma página. É completamente normal isso aqui acontecer. Nesse primeiro exemplo não é o nosso caso, a gente só tem o index.css. O que tem nesse index.css? Vamos lá. A gente tem uma, duas, três, quatro regras aqui do CSS. Mas as quatro estão comentadas. Então, nenhuma delas, na verdade, vai estar sendo aplicada no meu documento. Se a gente olhar o resultado na página... Olha lá. Lembrando que eu estou com um zoom de 200%, tá? Para facilitar para vocês. Em alguns casos a gente tem que tirar esse zoom para ver alguma coisa se acontecer. Então, é o que eu imaginava. HTML. Título, dois parágrafos, título, dois parágrafos. Como a sessão e a div não fazem nada diferente... A gente vê o título, dois parágrafos, título, dois parágrafos. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos começar a tirar aqueles comentários. Eu vou pegar aqui, vamos lá, no index.css, eu vou tirar o primeiro comentário aqui. O que essa regra fala? Vamos lá. Section, espaço, p. E aí tem um conjunto de propriedades, mas na verdade eu só mexo na propriedade cor. Quando a gente usa o espaço, o que significa isso? É o descendente. Se o p for um descendente de uma sessão, ele vai receber azul. Aí você vai lá e olha. Quantos p eu tenho na página? Quatro. Os quatro são descendentes da sessão. Esses dois primeiros são filhos diretos da sessão. Esses dois são netos da sessão. A div é filha da section, mas o p é neto da section. Como esse seletor pega descendente, não importa se é filho, neto, bisneto. O que acontece na minha página? Os quatro parágrafos vão sair em azul automaticamente para a gente. É o que essa regra aqui fez. Continua. E se eu colocar section maior p, o que o maior é? É um seletor de filho. Mas aí é um filho direto. Não pode ser neto, não pode ser bisneto. Aí você vai lá e olha no nosso HTML. Quem que é um p que é um filho direto da sessão? Certo? Olha, esses dois aqui são filhos direto. Então, aquela regra para pegar esses dois parágrafos. Esses aqui não. Embora eles sejam descendentes, eles não são filhos diretos. A regra manda fazer a cor de fundo ficar amarela. Então, background color é outra propriedade do CSS. O parágrafo vai sair com a cor de fundo amarela. Vai ficar bonito, hein? Olha lá. Os filhos direto pegou a cor de fundo amarela. Os netos, não. E se eu colocar um H2 mais p, o que é o sinal de mais? Vamos lembrar. O sinal de mais é o seletor de irmão adjacente. Tem que ser um p que é o irmão direto do H2. Vamos olhar aqui. Quem que é um p irmão direto de um H2? Tem duas situações em que isso acontece. Esse parágrafo é o irmão direto desse H2. E esse parágrafo é o irmão direto desse H2. Então, esses dois parágrafos, o 1 e o 3, eu vou fazer com que o texto fique maiúsculo. Este transforme outra propriedade do CSS que a gente pode alterar. Se a gente olhar lá, o parágrafo 1 e o parágrafo 3 maiúsculo. E, por último, H2 Tio P. O Tio é o seletor geral de irmão. Qualquer P que seja o irmão de H2, eu quero que tenha uma borda. Essa borda vai ser de um pixel tracejada com a cor preta. A gente vai ver mais sobre bordas mais para frente. Então, todo P, que é o irmão de H2, não importa se é ligado direto ou não, eu quero que tenha uma borda. Bom, os quatro parágrafos aqui são irmãos de um H2. Então, os quatro vão receber a borda. Tracejada 1 pixel preta. Está lá os quatro parágrafos com a borda. Se eu tivesse um outro parágrafo fora da seção aqui, o parágrafo 5, esse cara recebe borda? Não. Porque ele não é irmão de H2. Vamos ver como é que sai esse parágrafo 5. Normalzinho. Não mudou nada nesse parágrafo. Nem a cor azul, nem o fundo amarelo, nem maiúscula, nem borda. Por quê? As regras que a gente criou aqui, nenhuma delas pega o P. Aqui é um P, que é um descendente da seção. Esse P não é descendente da seção. Ele é irmão da seção. Esse P tem que ser um filho direto. Esse P nosso não é filho de section. O nosso P não tem um H2 como irmão adjacente, nem como irmão normal. Como é que eu poderia pegar esse parágrafo aqui? Eu posso ter uma regra específica para P. Por exemplo, vou botar uma cor verde aqui. Será que essa regra pega? Quais parágrafos essa regra vai pegar? Essa é uma dúvida que a gente tem aí. Quem vai ser afetado por isso? Porque tem vários P. A gente tem cinco parágrafos aqui. Será que essa última regra não vai estragar as outras? Se a gente for lá e olhar, o único que foi afetado foi esse cara aqui. A gente vai ver algumas regras que o CSS usa para definir que regras que é aplicada em qual elemento. Mesmo que uma regra, ou mais de uma regra, acabe afetando o mesmo elemento. Todos eles aqui estão relacionados com parágrafo. Mas quem ficou aplicado mesmo foi só essa aqui. Então, uma maneira é ter pego o P. O que mais eu podia ter feito para acessar esse parágrafo especificamente? Eu podia ter feito um parágrafo que é o irmão de um section. Então, eu podia ter feito 7 mais P. Também vai pegar ele. É o irmão adjacente. É o irmão que está do lado de uma seção. Esse parágrafo está do lado de uma seção. É engraçado que se eu tivesse um outro parágrafo aqui, não ia pegar. Parágrafo 6 aqui continua normal. Ele é o irmão da seção, mas ele não é o irmão direto. Então, essa regra, usando o mais, não pega ele. Se fosse um til, aí pega. Porque os dois parágrafos são irmãos do section. Certo? E eu podia ter feito alguma coisa mais específica. Eu podia ter falado, olha, vai num parágrafo que tem a classe especial. Então, eu botei uma classe nesse elemento P. Chamada especial. Eu podia ter vindo aqui e falado a todo mundo que tiver a classe especial. Então, ponto especial. Eu estou definindo qual é a classe. O seletor é o seletor de classe. O que vai acontecer? É só aquele elemento que tem aquela classe. A classe pode ser aplicada em mais de um. Eu podia ter os dois parágrafos com a mesma classe. E aí, a regra vai aplicar nos dois. Todo mundo que tiver aquela classe vai receber aquela regra que eu coloquei. E eu ainda posso usar o ID. Vou chamar aqui de único. Ou seja, o elemento que tem um ID único eu quero pegar ele. Eu posso vir aqui e falar. O elemento que tem um ID único eu quero que a cor seja verde. Pegou também. Então, existem várias formas de selecionar os elementos. Tenta sempre buscar a forma mais simples, moçada. De encontrar as coisas. Às vezes, a gente começa a bolar uma regra muito doida. Não, eu quero um elemento que é filho de... é o irmão adjacente do outro. Filho de outro. Quando é muito mais fácil você botar uma classe ou um ID e acessar diretamente a classe ou o ID. Então, às vezes ficar bolando um seletor muito maluco não vale a pena. É mais fácil você botar uma classe ou um ID e ir direto naquele elemento. Vamos ver o exemplo 2. Exemplo 2. Mesmo esquema. Tem um HTML. carregando um CSS. Esse CSS está inteirinho desabilitado por enquanto. Esse exemplo. O que tem nesse exemplo? Vamos olhar. Está tudo comentado o CSS. Então, se você olhar a página... Deixa eu parar e abrir de novo. É uma tabela. Uma tabela simples. Produto, quantidade, preço. Total lá embaixo. Está lá. É uma table. O cabeçalho tem uma linha com três colunas que é justamente o produto, a quantidade e o preço. Tem um rodapé. Engraçado, né? O corpo foi... O rodapé foi colocado antes do corpo, mas não tem importância. Ele sabe o que fazer com isso. O rodapé também tem uma linha. Tem um TH, que é o total, pegando duas colunas. Então, se você olhar aqui, o total está pegando essas duas colunas aqui. E um valor no final, que é a terceira coluna do rodapé. Aí o corpo com as três linhas dos três produtos. cadeira, a barra de serial e o livro. Então, HTML puro. Essa é a tabela padrão. E aí começa CSS. Vamos começar a brincar com isso aqui. De novo, não se preocupe com o que as propriedades, os nomes das propriedades. A gente vai ver só sobre fontes, só sobre bordas, só sobre várias coisas que a gente pode alterar. Por enquanto, se preocupa mais com os seletores aqui, que já está fazendo. Então, primeiro seletor simples. Table. Todas as tabelas da página, eu quero que a fonte seja a Sunserif com o tamanho 1M. Vou explicar fontes e tamanhos mais para frente. O Border Collapse, eu quero que faça um colapse. A gente vai ver o que isso causa. E o Border Spacing vai ser zero. Então, quando eu faço isso, observe que a fonte mudou. Vou voltar atrás só para você ver. Vou botar aqui um 5. Salva. Essa é a fonte normal que veio com ele porque o navegador escolheu. Essa é a fonte que ele colocou, Sunserif. Eu vou comentar essa linha primeiro aqui. Vamos ver o que muda. Nada. Por quê? Por enquanto não tem borda. Então, não vai fazer diferença nenhuma se está essas duas propriedades aqui ou não. Mais para frente, vai fazer. aí continua o outro. E aí, professor, mas que diabo é isso aqui agora? Já complicou o trem, hein? Não. Lembra que a vírgula a gente usa para separar um seletor e outro. Ou seja, é uma regra que eu quero que aplique tanto para esse seletor quanto para esse seletor. É isso que eu quero. Ok. Que seletor é esse aqui? Vamos lá. Mas faço faço o seletor de descendente. Eu quero todos os TDs filhos de um table ou descendentes de um table. E eu quero todos os THs descendentes de um table. Aí vem, eu quero uma borda de um pixel de largura sólida preta. E eu quero um padding. A gente vai falar sobre padding daqui a pouco. De meio, meio e zero quatro. Quando eu coloco essa regra, salvo lá, aparece a borda. ao redor dos elementos. E tem um espaço aplicado aqui ao redor de cada uma deles. Se você olhar, eu ia ficar com as duas coisas abertas ao mesmo tempo. O que é bacana aqui? A borda. Se eu comento e salvo a borda só. Essa propriedade é por causa da borda. O padding. Observe o que vai acontecer quando eu tiro o padding. Olha o espaço que está entre a borda e o conteúdo. E a hora que eu salvo, tudo fica mais junto. Então, o padding é um espaçamento interno. Como se fosse um enchimento. Dá uma espaçada aí lá dentro. Então, aumentou o espaçamento. Agora, a gente consegue mexer nessas de cima. O que é esse border space e esse border collapse fase de diferente? Eu vou comentar os dois aqui. Se eu só colocasse borda, olha o que acontece no elemento. cada um tem uma borda. Todos os TDs e os THs. O problema é que existe um espaçamento entre as bordas. Entre cada uma delas. Essa linha aqui, olha, é o que a gente tirou o espaçamento. Então, border space, olha. Eu botei zero. Mas se falar, tirou o espaço. Legal. Mas observa que entre os elementos está uma borda mais grossa do que aqui embaixo, aqui em cima. essas aqui estão mais grossas. Por quê? Porque juntou, é como se fosse a borda de baixo do produto juntou com a borda de cima da cadeira e ficou mais grossa. Para que serve esse border collapse? É justamente quando ele encontrar que duas bordas ficou uma junto da outra, eu quero que vire uma só. Essa aqui é o que faz isso. Border collapse, collapse. Ou seja, quando tiver duas bordas juntas, vira uma só. por isso que está esses dois caras aqui. Tem essa borda colocada, não faz sentido ter essas outras duas. Continua. Ah, antes disso, professor, precisava ter colocado table td, table th? Se eu olhar uma HTML, tem td e th fora da tabela? Não. Então, não precisava. Tanto é que se eu vier aqui apagar o table, não muda nada. Porque não existe td e th no HTML. A gente só usa td e th dentro de tabela. Só tem uma tabela, então não é necessário ter colocado um table aqui. Vai continuar funcionando. Próxima regra. Table tred td e th. Pra que tudo isso, professor? Ou seja, é um th que é um descendente de um tred que é um descendente de table. Aqui, não posso sair apagando essas outras duas partes. O table eu até posso. Eu posso apagar ele aqui que vai continuar o mesmo efeito lá em cima. Então, você ter esse table aqui ou não, não faz diferença. Agora, o tred eu não posso apagar. Eu apago o tred, que eu começo a afetar outros elementos. Porque o th não existe só no cabeçalho. O th também foi usado no foot. Tem um th no rodapé e tem th no head. Depende se você quiser aplicar nos dois, tudo bem. No meu caso aqui, não. Eu só queria afetar o do cabeçalho. O que eu fiz? Eu mudei a cor para branca e o fundo preto. Se eu não tivesse mudado o fundo, eu ia sumir o texto. Não é que eu sumi o texto. O texto está lá. Só que está com a fonte branca. Aí eu vou lá no background do th e faço com que ele fique preto. Agora eu consigo ver o texto lá em cima. Outra regra. Complicando. É um td. Beleza. Que é um que é o mais irmão adjacente. Eu estou olhando a minha cola aqui, moçada. Eu não vou lembrar de cabeça isso aqui nunca. Vai estar aqui. Por isso que eu estou olhando e falando de primeira. Eu não lembro isso aqui não. Você vai lembrar isso como? Ah, eu trabalho com CSS pelo dia. Você vai lembrar disso. Não é o meu caso. O que eu recomendo? Imprime isso aí. Cola do celular. Deixa do celular da folhinha lá para você não perder tempo pensando nisso. Então, é um td. Só que ele é um irmão adjacente de um outro td. Certo. Vamos lá. Se você olhar quem que é um td irmão adjacente de outro td? Esse td é um irmão adjacente desse. Esse aqui é irmão desse. E assim por diante. Vai um monte aqui. Só que não é qualquer td. Tem que ser um td espaço aqui descendente de um tbore descendente de um table. Eu quero um td irmão de outro td que está no corpo de uma tabela. Tem td irmão de outro td que não seja no corpo? Não. Esse td aqui ele não está no corpo mas ele não tem um irmão td então não vai ser aplicado nele. Os únicos tds que tem irmão são os que estão no corpo. Essa regra que está muito complicada à toa. Mesma coisa. Se você retira o table mudou alguma coisa? Parece que mudou. acho que eu não tinha aplicado a regra. É, eu não tinha aplicado ela. O que essa regra fala primeiro? Alinha o texto centralizando ele. O texto estava assim. Aqui quase não dá para ver, mas aqui dá para ver bem. Está no canto esquerdo. Quando eu volto a regra e alinho aí fica centralizado. Tanto o valor quanto a quantidade. Mas se eu tiro o table não muda nada. E se eu tiro o body não muda nada. Porque não existe td irmão de td que não seja no corpo. Não complica não. Facilita aí na sua vida. Outra regra. Vamos lá. Aqui já misturou outra coisa. Vamos lá. Eu estou pegando um td que é um descendente de um tbore descendente de um table. Esquece esse pedaço final aqui. td descendente de tbore descendente de table. Vamos lá. td descendente de tbore descendente de ttable. Todos esses nove tds aqui são. Por que que nesse caso eu não posso tirar o table eu posso tirar? O que essa regra vai fazer? Alinha o texto para a direita. O table eu posso tirar. Não vai fazer diferença. eu posso apagar o tbore? Nesse caso não. Porque existe um td que não está no tbore que é esse cara aqui. Está lá no tfute. Esse cara eu não quero mexer. Eu só quero mexer nesses caras aqui. Então essa regra tem que manter o tbore. Só que eu não quero todos os tds. Eu só quero os tds que são o último filho. Eu não quero todos os tds. Eu quero só os tds que são o último filho do pai deles. Como assim, professor? Esses três tds são descendentes do tbore. Mas qual desses três aqui que é o último filho do pai dele? Esses três tds são filhos do tr. Quem que é o último filho do tr? É esse td aqui. Então esse cara vai receber a regra. Quem mais recebe? Esse td também é o último filho do pai dele. E esse td também é o último filho do pai dele. Então aqui eu não estou pegando todos. Eu estou pegando só aqueles que são o último filho. O que é o último td que é o último filho? É o valor aqui. Os três preços. Eles estão sendo alinhados à direita. Faltou um ponto e vírgula aqui, mas tudo bem. O padrão, lembra que a gente tinha alinhado no centro? Todo mundo ficou alinhado no centro. E aí o cara vai e botou uma regra e jogou os valores finais para a direita. Nossa, professor, mas não precisava ter feito essa loucura? Não. Eu não teria feito assim. Eu teria colocado por exemplo uma classe valor, por exemplo. Preço. Eu podia ter colocado essa classe nesses três tds e aí vindo aqui falado, olha. Todo mundo que tem a classe preço fica alinhado para a direita. Faz a mesma coisa. Muito mais fácil de entender do que ficar lembrando o que é o espaço, o que é o mais. Mas funciona. Certo? Última regra não, penúltima aqui. Não, tem mais um monte. O que essa regra vai fazer? Vamos primeiro ver o conteúdo. Vai alinhar o texto à direita, vai botar uma borda na parte de cima de cinco pixels, vai botar uma borda à esquerda, vai tirar a borda da esquerda e tirar a borda de baixo. Ok. Quem vai receber tudo isso? Olha, um th que é descendente de um tfoot que é descendente de um table. Th que está dentro de um tfoot é esse th aqui. É o valor total. Essa célula aqui. O que vai fazer então? A linha direita. Se você olhar, antes estava centralizado. Está para a direita. O border top, lembra que a borda em cima era normal. Era uma linha simples. Eu aumentei a grossura para cinco pixels. A esquerda e a direita tinha a borda. Ela estava assim. Eu aumentei a borda de cima, tirei a borda à esquerda e tirei a borda de baixo. Ficou só o total ali. É bonitão, né? Bem melhor assim do que do jeito que estava. Precisava do table? Não. Precisava do tfoot? Aí precisava. Se você tira o tfoot, tem vários th. Esse aqui em cima também é th. Ficou esquisito. Não estragou tanto, mas não ficou legal não. Aqui precisava do tfoot. Eu só quero aplicar nesse th. Próxima regra. Vamos lá. Vou alinhar o texto à direita, botar uma borda em cima de cinco pixels. Vou mudar a cor de texto para branco e a cor de fundo para preta. Em quem? Vamos lá. é os td's, mas é os td's que são irmãos adjacentes de um th dentro de uma tabela, descendentes de uma tabela. Então, vamos lá. td é irmão adjacente de um th. Esse td é irmão adjacente de um th. Tem algum outro td irmão de um th? Não. Então, é só esse cara aqui. É o valor total. O que eu vou fazer com ele? Eu vou mandar ele para a direita, botar uma borda na parte de cima, botar uma cor branca e fundo preto. Vamos salvar e ver isso. Esse cara aqui recebeu essas propriedades. Precisava do table? Não. O th precisa, senão você vai mexer em todos os td's. Não é isso que eu quero. Só quero aquele ali específico. De novo. Você quer fazer isso só ali? Para que você vai ficar inventando? Você ter vindo aqui e falado, olha, você é o id igual valor total. Por exemplo. E aí eu podia vir na regra e ter feito, olha. O elemento que tem o id valor total recebe tal coisa. Limba. Não tem que ficar pensando quem que é. Consegue ver. Ah, é esse cara aqui. E eu acho mais fácil fazer dessa forma. Mas é bom saber que existe. O que mais? Vamos fazer o trem ficar bacana agora. As últimas três regras aqui vai fazer aparecer esse R cifrão. E o idioma da página for português do Brasil. Se for em inglês vai aparecer o sinal de dólar. Se for em francês é o sinal de euro provavelmente. Não sei. Como que vai ser feito isso? Vamos lá. Se você olhar na HTML vocês vão ver que a tabela ela tem dois atributos aqui. O lang a linguagem da portuguesa do Brasil e tem uma classe chamada com dinheiro. Beleza. Lá no CSS eu estou falando o seguinte. Nossa, aqui está usando um monte de coisa que a gente não viu. Pega o TD que é um descendente de uma tabela com a classe com dinheiro que tem um atributo lang igual ao português do Brasil. A gente vai ver isso depois com calma. Então, é os TDs de dentro da tabela que tem a classe com dinheiro tem a linguagem portuguesa do Brasil. Mas eu não quero todos os TDs. Eu quero os TDs que são o último filho. Todos os quatro aqui são TDs que são o último filho do pai deles. Só que aqui eu não quero o elemento. Eu quero antes do elemento. Antes do conteúdo dele. Que é o valor. É o número. Antes dele o que eu quero que ele faça vai lá e insere um conteúdo que é o R cifrão no espaço. Então isso é o que está no HTML, moçada. Não tem R cifrão. Com o CSS eu estou escrevendo alguma coisa extra na minha página que é o R cifrão. Isso se a linguagem for português do Brasil. Se eu mudar a língua do HTML eu vou ter inglês dos Estados Unidos. Talvez virou o dólar. E se eu botar francês o francês está diferente. O francês apareceu depois. É porque ao invés de before está com after. Depois do elemento põe lá um conteúdo igual o espaço e o sinalzinho. Pronto. Olha como é que ficou a tabela. Vamos voltar em português do Brasil aqui. Olha como é que ficou a tabela depois e olha como é que era a tabela antes. CHTML puro. O CSS melhora demais a aparência do elemento. Continuando os seletores. A gente vai ver seletores de atributos. Presença e o valor. Eu consigo pegar e selecionar todos os elementos que tenham um atributo específico. Não importando o seu valor. Então se eu botar em triple sheets atributo ele sabe que é para pegar todos os elementos que tem aquele atributo. Então lá naquele exemplo nosso eu podia pegar todo elemento que tem lang por exemplo. Que é mais ou menos o que o cara faz aqui. Só que ele juntou com mais coisas. Eu podia ter uma regra. Não importa o valor. Se tiver lang como atributo aplica alguma coisa. É o seletor de atributo só pela presença do atributo. Ele aceita isso aqui. Eu também posso fazer atributo igual a um valor. Eu vou pegar todos os elementos que tem esse atributo mas desde que ele tenha esse valor específico que você quer. que é o que o cara fez aqui. Ele queria um lang com o ptbr. Eu podia ter feito uma regra. Desde que tenha lang com o valor ptbr ele aplica o que você quiser ali dentro. Isso também é permitido. E eu posso colocar atributo tio igual valor. Vai selecionar todos os elementos com esse atributo desde que esse atributo contenha esse valor em uma lista separada por espaços de valores. Isso aqui a gente vai ver no exemplo. Acho que é mais fácil de entender. Vamos pegar o exemplo 3 lá. Vamos lá. HTML Tem um texto perdido aqui. Ingrediente para minha receita. Não é legal solto assim. Vamos botar um parágrafo aqui. Pelo amor de Deus. Olha. E aí dentro depois do ingrediente para minha receita tem lá o nome da receita e itálico em francês. Aí vem uma lista não ordenada. E dentro dessa lista não ordenada vários itens da minha receita. O CSS está todo encomentado por enquanto. Então se você olhar o HTML essa é a receita. HTML puro. Ingredientes o nome da receita em itálico os elementos uma lista não ordenada de coisas. E aí vamos começar a brincar com CSS. Vamos lá. Parte A eu vou tirar o primeiro comentário. O que está fazendo? Todo elemento que tiver um atributo data vegetal quero que saia verde. Vamos ver. Eu vou olhar vários elementos aparecendo com verde aqui. Quem que tem esse atributo data vegetal? Se você olhar aqui o tomate a cebola o alho o não apimentado está tudo aqui data vegetal. Alguns tem data carne e outros tem data vegetal. E abre isso data vegetal data carne professor isso é do HTML lá no HTML5 eles criaram uma maneira da gente estender vamos pensar assim o HTML eu posso adicionar atributos data praça alguma coisa e aí eu posso armazenar informações extras em elementos HTML eu invento o atributo vamos pensar assim é só você começar com data traço e aí você põe o nome que você quiser e aí você pode usar isso depois dá pra usar isso com CSS dá pra mexer nisso com JavaScript depois dá pra fazer de tudo é só começar data traço alguma coisa então eu estou criando data vegetal não é um atributo que existia eu criei isso é uma coisa aqui data quantidade isso aqui não é um atributo do HTML eu estou criando é um atributo pra guardar uma quantidade no elemento ali e aí eu posso pôr valor tem alguns deles que eu não coloquei valor só está a presença e alguns eu joguei valor e eu estou escolhendo isso certo então é esses atributos que eu estou pegando aqui data vegetal e eu criei ficou verde continua agora eu estou falando olha data vegetal que tem o valor líquido eu quero que fique com fundo verde verde não ouro eu não sei onde ele tirou que isso é ouro mas tudo bem bom dois elementos receberam fundo se a gente olhar lá data vegetal líquido é justamente o azeite e o vinho branco data vegetal com valor líquido eles pegaram esse valor de fundo mais agora cor vermelha quem que vai receber o elemento com cor vermelha é o elemento que tem todos os elementos quando você põe o tio aqui igual desde que esse atributo contém esse valor numa lista separada por espaços de valores como assim professor imagina assim data vegetal isso aqui não é uma string isso aqui é como se fosse uma lista de valores não apimentada como chile é como se fosse quatro valores diferentes colocados dentro do data vegetal então aqui quando eu ponho apimentada desde que tenha essa palavra apimentada na lista de valores ele vai pegar aquele elemento está lá apimentada está dentro dessa lista do data vegetal da pimenta então é esse cara que vai receber o elemento a cor de texto vermelho pimenta vermelha certo então eu não preciso pegar a string toda eu posso pegar só um pedaço dela desde que eu use o tio essa é a parte a vamos continuar tem como pegar valor de substring eu atributo traço igual esse traço é o traço da ou não é barra invertida nem é barra de divisão vai selecionar todos os elementos com esse atributo desde que ele tenha o valor val ou um valor que comece com val e aí duas interrogações porque que tem duas interrogações professor porque tem outro para baixo ali que faz a mesma coisa cara e aí até hoje eu não sei a diferença eu não consegui um exemplo que mostre a diferença que é o de baixo atributo circunflexo igual val vai selecionar todos os elementos com esse atributo desde que ele tenha um valor que comece com val faz a mesma coisa do anterior o anterior parece que faz mais pode pegar o valor inteiro ou que comece com ele e tem o atributo dólar igual a val vai selecionar todos os elementos com esse atributo desde que ele tenha um valor que termine com val então é para começar com alguma coisa ou para terminar com alguma coisa ainda tem o atributo asterisco igual a val vai selecionar todos os elementos com esse atributo desde que ele tenha um valor que contém a string val mas tratando os espaços como sendo parte do valor do atributo é diferente desse caso aqui aqui esse valor se tiver dentro de uma lista desse atributo ele pega ele pega como se fosse só uma palavra aqui esse cara ele vai pegar esse valor mas esse valor inclusive os espaços fazem parte dele como se você quisesse pegar a frase inteira vamos pensar assim vamos lá para o exemplo 3 de novo só que vamos pegar a parte B parte B vamos lá barra asterisco asterisco barra lang traço igual a fr a fonte vai receber negrito então o traço o que ele faz todos os elementos que tem esse atributo desde que ele tenha o valor val ou comece com o valor val então se tiver fr vou começar com fr ele aceita bom quem que tem o atributo lang o cara que tem lang aqui ó é o título da receita começa com fr começa então ele vai pegar aquele elemento que é o título e vai fazer bold vamos ver vai funcionar vou salvar a regra o bold data quantidade complexo igual opcional complexo é o elemento desde que ele tenha um valor que comece com val tem que começar com opcional data quantidade uma data quantidade opcional tem dois li's que tem isso opcional é esses dois caras que ele vai pegar ele vai fazer o que vai mudar a opacidade opacidade é transparência vocês vão ver que vai ficar mais claro do que está agora o azeite e pedaços de bacon ficou um pouco mais claro do que estava anteriormente é como se fosse um pouco de transparência aplicada no elemento se eu tivesse aumentado isso vamos botar 0,1 aqui quase não dá pra ver a gente consegue controlar a transparência do elemento se você puser 1 1 é normal totalmente opaco botou metade então ficou mais ou menos próxima regra quantidade dólar igual quilograma aí no caso o dólar igual é pra terminar com KG se a data quantidade terminar com KG fica bold e de aplicar na verdade quem que muda tomates e frango porque se você for lá e olhar o HTML data quantidade termina com KG no frango e no tomate data vegetal asterisco igual não apimentada aqui não apimentada não são duas palavras que ele vai procurar não é uma sentença tem que estar não espaço apimentada dentro do data vegetal se você olhar aqui não apimentada ele vai achar isso aqui e aí ele vai fazer o que na regra cor verde atar porque não é apimentada aí ficou verde pseudo classe e pseudo elementos a gente pode usar esses caras nos nossos seletores eles não selecionam os elementos mas sim certas partes de elementos ou elementos apenas em determinados contextos pseudo classes você vai selecionar elementos apenas quando eles estão em um determinado estado então você vai pegar um elemento mas esse elemento tem que estar em um estado específico senão eu nem marquei ninguém específico mas ó quando alguém está ativo quando alguém está checado ou seja está selecionado quando você faz o hover quando você passa o mouse por cima o que mais quando está vazio quando está desabilitado quando ele é o primeiro que aparece quando ele é o primeiro filho no pai dele quando ele é o primeiro elemento de um tipo o que mais quando ele é o último filho quando ele é o último elemento de um tipo nfchild aqui é quando você pega uma posição específica eu quero saber quem é o quinto filho eu quero pegar o elemento só se ele for o quinto filho eu consigo pegar essa regra aqui nfchild último filho último do tipo um elemento de um tipo só que numa posição específica terceiro parágrafo por exemplo eu posso usar essa pseudo classe quando ele é filho único quando ele é único elemento de um tipo quando ele é marcado como required quando ele já foi visitado quando a gente usa para link então eu consigo aplicar esse cara mas é para aplicar num elemento quando ele está numa situação específica num estado específico exemplo aqui eu tenho um link no meu html beleza aí eu falo olha todos os links cor azul e em bold beleza mas o link quando tiver sido visitado eu quero que continue azul eu não quero que fique roxo por algum motivo então é uma regra que vai ser aplicada em link mas não no link normal o link normal vai aplicar essa regra depois que ele tiver sido visitado aí ele vai aplicar essa ah quando o cara passar o mouse por cima quando ele ativar o link ou quando o link estiver com o foco eu quero que fique vermelho escuro e suma a linha que está lá embaixo tem um exemplo mostrando isso daqui a pouco então é uma regra que também afeta a link mas não é em todas as situações é só quando tiver nessas situações aqui vai ser aplicado e seu do classe é para isso exemplo 4 exemplo 4 é uma lista não ordenada com alguns elementos uma lista de países aqui se você olhar nada porque tem que atualizar pronto é uma lista de países só que cada país está dentro de um link tem um ahref dentro de cada li aqui se quiser melhorar um pouquinho para ficar mais fácil de entender é esse aqui cada li tem um ahref lá dentro o que a gente vai fazer? por enquanto eu não fiz nada está tudo comentado aqui vou começar a brincar com esses links então lembra o padrão é azul não visitei certo? quando eu clico e seguro o botão a gente vê ele como ativo vermelho se você visita o link e aí ficou todo mundo igual fica roxo é porque todos os links estão para a mesma coisa fica como sendo roxo então azul não visitado se eu aperto o tab aqui dentro esse cara está com o foco o padrão é aparecer essa bordinha ao redor dia volta lá isso apertando o tab aqui para fazer isso se você der tab e apertar entre você seleciona aquele cara certo? então esse é o comportamento padrão vamos começar a mexer nisso depois tem um material só sobre links também aqui é só mais para pensar nos seletores mesmo eu vou pegar a lista e vou tirar o padding olha que loucura o padding é o que está mantendo a lista afastada da borda aqui quando eu tiro esse padding não consigo nem ver as bolinhas aparecer ali mais não é que eu ranquei elas elas existem ainda só que eu não consigo ver porque eu cortei como se fosse a tela aqui aí não está vindo o elemento selecionado ali se a gente inspecionar a página a gente consegue ver esse padding a gente vai falar sobre padding mais para frente mas ó tem um padding ao redor aqui à esquerda pelo menos de 40 pixels que é o que está em verde aparecendo lá no canto se eu tirar o mouse e some esse é o padding de 40 pixels à esquerda ah professor mas eu não defini isso não isso é do navegador padrão é lista não ordenada 40 pixels de padding eu vou mudar isso eu vou tirar o padding se você voltar e olhar não tem mais um padding à esquerda então eu não consigo ver mais as bolinhas de cada item vou fechar isso aqui é o que essa regra fez continua todos os li's o que ele vai fazer ele vai botar um padding ao redor de 3 pixels ou seja vocês vão ver que vai aumentar um pouco o espaçamento entre eles aqui ainda vai dar uma margem na parte de baixo 5 pixels vai aumentar um pouco mais o espaçamento entre eles e aí o list style type vai botar none e acho que esse cara aqui é que tira a bolinha vamos ver vou salvar então aumentou o padding e aumentou a borda para baixo deu um espaçamento entre os elementos vou voltar aqui esse cara list style type quando eu ponho o none ele tira as bolinhas do list item o padding jogou ele para o canto tirou aquele espaçamento vamos continuar mexendo todos os links eu vou tirar a decoração do texto esse texto decoration vocês vão ver que vai sumir a barra de baixo e a cor vai deixar de ser azul e vai ficar preta vamos não fazer um link o exemplo mudar o nome não faça isso o que que não faça isso isso aqui não parece link mais o cara só vai ver que é um link se ele for com o mouse vou começar a apertar tab mas é um link ainda se eu clicar ele vai fazer o mesmo efeito só que eu mudei completamente eu tirei a barra eu mudei a cor o que mais o hover o hover aí vem a pseudo classe vamos salvar quando eu passar o mouse por cima quero que apareça o underline no texto ou seja a linha de baixo e a cor do texto fique vermelha então agora quando eu venho com o mouse quando eu passo o mouse em cima aí eu consigo ver que parece mais um link porque o elemento está nesse estado está no hover aí vem quando eu ponho off type coisa do tipo dá pra botar par e ímpar a gente consegue pegar elementos pares elementos ímpares em relação ao pai dele se a gente quiser é o que ele vai usar nessa regra agora eu quero os li's mas eu não quero todos eu quero os li's que são do tipo odd no caso é ímpar todos li's ímpares eu quero que tenha uma cor de fundo ccc é um cinza bem clarinho ali se a gente for lá no exemplo salvar para ele acho que começa com um três e cinco um dois três quatro cinco senão não faria sentido podia ter trocado podia ter feito o even ele ia pegar os pares dois quatro seis então os três receberam o fundo cinza e aí os pares também vou botar uma cor neles também é um e sempre que você ver três cores iguais vai sair um tom de cinza tá moçada só que vai do claro para o escuro aqui no caso é mais claro do que o ccc se você olhar o dois o quatro o seis estão mais claro do que o um o três e o cinco que não é legal esse exemplo porque a gente estragou todo o padrão que o usuário espera receber de link né ou para ele link é azul com a linha embaixo eu mudei isso não tá muito bacana isso aqui não mas a gente consegue ver que dá para brincar com esses seletores para pegar os elementos num estado específico existem também pseudo elementos são palavras-chave adicionadas no final de seletores para selecionar partes de um elemento ou seja depois que eu selecionei alguém eu posso pegar depois dele antes dele posso pegar a primeira letra primeira linha seleção peck drop eu nem sei o que é mas também é um pseudo elemento exemplo eu tenho lá uma lista com vários li's dois li's na verdade cada li tem um link e aí o cara fez o seguinte olha os elementos que tem um atributo href que começa lá com http depois dele eu quero que você acrescente esse conteúdo e aí ele carrega uma imagem você não vai carregar a imagem assim eu só botei o desenho o que vai acontecer se você olhar aqui esses dois links os dois começam com http então esses dois links vai ter uma imagem depois do link é como se fosse pega o link e depois do link põe esse conteúdo é isso que essa regra vai estar fazendo vai acrescentar essa imagem depois dos dois links dessa listagem provavelmente é o que a gente vai ver no exemplo 5 então ó exemplo 5 sem o https tem o css por enquanto é um parágrafo tem lá um parágrafo de texto só tem isso aqui vamos lá css pega o parágrafo mas eu não quero o parágrafo todo eu quero só a primeira linha do parágrafo eu quero que ela fique negrito ó a primeira linha é negrito não importa vou aumentar esse tamanho aqui se eu conseguir o que tiver na primeira linha vai aparecer em negrito eu diminuo não importa primeira linha está em negrito sempre então não é o elemento todo é um pedaço dele e outra primeira letra do parágrafo o que eu quero que faça eu quero aumentar a fonte para 3m quero botar uma borda preta sólida de um pixel quero que o fundo fique vermelho quero que esse display esse float é para posicionar o elemento a gente vai ver material sobre isso depois quero um padding que é um espaçamento interno que tem uma margem à direita de 4 pixels para dar uma afastada nele olha lá que belezura primeira letra do parágrafo não importa quantos parágrafos tenham como eu apliquei a regra para ir direto se tivesse um outro parágrafo aqui ó botar um lore aqui tá lá ó outro parágrafo primeira letra com o mesmo estilo primeira linha se você aumentar aqui continua funcionando os valores que a gente pode pôr nas propriedades nas nossas regras a gente pode usar valores numéricos para largura de elementos grossura de bordas tamanhos de fontes número de vezes que você quer que uma animação rode não é que dá para fazer animação usando CSS esse valor numérico ele pode ser absoluto e aí você põe a unidade por exemplo eu quero que esse cara tenha 15 pixels então você pode usar pixel você pode usar milímetro centímetro polegada pt e pc pt é pontos é 1 sobre 72 de uma polegada e o pc é picas são 12 pontos nunca usei isso pixel milímetro ainda faz sentido tá o valor numérico pode ser relativo aí a gente vai ver o que é o em e m um em é igual a largura da letra m maiúscula na fonte do elemento atual olha que loucura existe uma unidade numérica que a gente pode usar que é o m você tem que imaginar qual é a fonte atual a fonte é a fonte x beleza qual é a largura que a letra m maiúscula tem isso é um m você pode usar isso como unidade para dar tamanho nas coisas do seu programa isso é interessante porque dependendo da fonte se muda a fonte muda a largura às vezes é isso que a gente precisa além do m existe o e x e o ch o e x é a altura da letra x minúscula e o ch é a largura do número zero outra unidade relativa é o rem o rem vem de root m ele funciona como o m mas ele sempre vai ter o mesmo tamanho pois a herança de fontes não o afetam é diferente do em vamos entender um pouco isso a gente vai ver mais sobre fontes mais para frente mas a nossa página html tem uma fonte imagina lá no nível mais alto o corpo da página aquilo tem uma fonte lá se você tem uma fonte você pode usar o rem para usar esse tamanho dessa fonte da página no restante dos elementos o em normal depende da fonte se você muda a fonte de um parágrafo a largura em muda mas o rem não porque o rem é sempre fixo em relação a fonte do documento mais alto lá no html por exemplo você pode dar um tamanho para a fonte do html e usar o rem na página toda sem se preocupar se a fonte vai mudar ou não porque o rem não muda quando a gente trabalhar com fontes a gente pode parar e explicar um pouco melhor essa questão do rem e do em mas lembra que é relacionado ao tamanho da letra M o vw e o vh respectivamente vão ser 1 sobre 100 da largura da viewport e 1 sobre 100 da altura da viewport a viewport não é a sua tela como se fosse no navegador aquilo que a gente consegue ver do conteúdo por exemplo aqui a minha viewport é esse cara aqui o que eu estou conseguindo enxergar da minha página então eu consigo usar a largura e a altura da viewport como unidades de tamanho eu também posso ter valores numéricos sem unidade por exemplo a margem eu posso falar margem 0 não preciso falar 0 pixels eu posso pôr 0 direto que ele sabe o que fazer tamanho de linhas eu posso falar line height é 1.5 ou seja é uma vez e meia o tamanho da linha normal não precisa falar unidade ele sabe se virar e fazer acontecer vamos ver o exemplo 6 vamos lá HTML primeiro não tem nada aplicado deixa eu abrir ele aqui pra gente ver então ó dentro do corpo eu tenho 3 parágrafos 3 parágrafos o CSS não está em aplicado nada por enquanto aí eu começo a brincar vamos lá primeira regra todos os parágrafos eu quero que tenha uma margem de 5 pixels um padding de 10 pixels uma borda de 2 pixels sólida preta uma cor de fundo cian que é esse tom de azul esquisito qual ver vamos lá os 3 parágrafos tem uma margem que é pra espaçar um elemento do outro tem um padding que é pra espaçar o valor em relação a borda a borda e o cor de fundo aí não tem nada diferente temos de seletores nem nada disso então a gente consegue ver valor numérico aqui com unidade 5 pixels 10 pixels coisa do tipo vamos lá agora de novo p só que agora não quero todos os p eu quero aquele que é o primeiro filho como assim primeiro filho eu tenho 3 parágrafos mas quem que é o primeiro filho do pai deles é esse cara aqui esse primeiro parágrafo eu quero que a largura dele vá pra 150 pixels e a fonte dele vá pra 18 pixels olha lá primeiro parágrafo a largura foi definida e o tamanho da fonte ficou em 18 quase não muda vocês vão ver aumentou um pouco acho que a fonte padrão deve estar 16 daí foi pra 18 continuou de novo pês mas eu não quero todos eu quero agora aquele que é o segundo filho dentro do pai dele largura 250 a fonte 24 e por último o parágrafo de novo só que agora aquele que é o terceiro filho 350 fonte 30 primeiro exemplo usando o valor numérico mas com a unidade porcentagens é útil porque a gente liga o tamanho de um elemento no outro ou seja quando um mudar o outro muda também por exemplo se o tamanho do container que é o pai dele mudar o tamanho do filho muda por exemplo se a página ficar maior aumenta o conteúdo se a página diminuir diminui o conteúdo dá pra fazer coisas do tipo usando porcentagem vou ver o exemplo 7 então html dentro do corpo eu tenho duas divs a div tem um texto ali dentro jogando certo bom css não tem nada aplicado por enquanto vamos lá eu pego todas as divs seja as duas uma margem de 10 pixels a fonte vai ficar 200% da fonte normal a cor do texto vai ficar branca a altura eu quero que fique 150 pixels e eu quero que apareça uma borda preta ao redor de 2 pixels de largura beleza hein cadê o texto professor vamos lá só mudou a cor então a fonte ficou 200% ah mas o meu não está assim é que eu estou com um zoom de 200% lembra você deve estar desse jeito vou deixar assim que acho que fica mais fácil da gente ver o exemplo cor branca não vai ver o texto beleza continua de novo pega as divs mas agora não eu quero que você pegue a div que é o primeiro filho do pai deles põe a cor de fundo vermelha e uma largura de 650 cor de fundo vermelha largura de 350 e aí o exemplo que a gente quer ver mesmo que é a porcentagem aqui ó segunda div eu quero fundo azul largura 75% separa 75% de quem onde é que a div está colocada a div está no corpo da página então ele vai pegar a largura da página da largura da página vai pegar 75% eu vou salvar azul 75% da página ah pessoal mas ficou quase o mesmo tamanho é mas se eu aumento aqui se eu conseguir pegar né observe aqui o tamanho está mudando continua com 75% da página então é interessante porque você consegue atrelar alguma coisa ao tamanho de outra e se essa outra muda a gente muda o tamanho dessa também isso pode ser interessante pra gente na hora de fazer alguns designs cores a gente usa cores pra especificar cores de fundo de texto de várias coisas a gente pode usar palavras-chave existem cores definidas com nomes eu botei um link aqui a gente vê vários nomes de cores salmão vermelho red tomato gold tem várias cores definidas com nome se você usar o nome na sua página vai funcionar também vou pegar uma cor bem esquisita vou pegar um laranja um dark orange por exemplo eu podia ter vindo aqui na minha página e falar olha você vai ficar com o fundo dark orange pelo nome black red dark orange ele aplica a cor é uma maneira da gente pegar cores pelo nome delas mas eu também posso usar os valores hexadecimais então a gente põe um par pra parte vermelha um par pra parte verde e um par pra parte azul e aí cada carácter desse pode ser zero até f certo então de zero zero até f f pra cada uma das etapas aqui existe funções de cor também que a gente pode usar por exemplo a função rgb você passa pra ele três parâmetros rgb isso te gera uma cor esse rgb aqui nessa função a gente passa o valor numérico de zero a 255 então eu posso também definir cor usando hexa ao invés de botar um dark orange vamos mudar o red que é mais fácil eu podia ter colocado lembrando que o hexadecimal começa com um hashtag aqui então eu podia botar hashtag se eu puser ff 0000 esse é o vermelho ou seja é o máximo de vermelho e nada de azul de verde e de azul se eu botar um quase preto lembrando que 00 é preto então é 000 é preto certo então quando eu põe aqui sei lá 55 é um pouco vermelho mas ainda o verde e o azul está zerado ainda então fica esse tom maluco se ao invés de ff eu colocar 00 ff 00 esse é o verde nossa senhora no máximo e se eu botar 0000 ff aí ele é o azul no máximo esse consegue começar a combinar esses valores certo se você colocar as três partes iguais por exemplo 55 55 55 vira um tom de cinza sempre que você ver três números iguais no RGB é um cinza moçada só que aí ele vai do cinza cura 01 01 01 é quase um preto até um cinza bem clarinho seria por exemplo f0 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 um cinza bem claro mas é um tom de cinza então hexadecimal também a gente pode usar e a função RGB vamos inventar uma cor aqui usando a função RGB então RGB e aí você passa o R o G e o B então 255 é o máximo é o vermelho de novo o máximo de red nada de green nada de blue 000 preto e 255 255 255 255 é o branco não consegue ver porque a fonte ficou branca também então três maneiras diferentes da gente definir cor nome hexa e funções RGB sendo uma delas tem outras também tá por exemplo HSL a gente usa Hue Saturation Lightness tem o RGBA RGBA é a mesma coisa que o RGB mas a gente coloca também a parte de transparência zero é totalmente transparente e um ele é opaco eu podia ter vindo aqui colocado 255 255 255 se você usar a função RGBA um 0.5 não vai dar pra ver nada porque a fonte tá branca mas tudo bem vou botar aqui que eu acho que é mais fácil você coloca zero totalmente transparente você coloca um totalmente opaco você põe 0.5 é meio transparente vai ficando mais claro cada vez que eu diminuo o valor ou mais forte cada vez que eu aumento esse valor tem também o HSLA também é o Hue Saturation Lightness mas você passa um Alpha pra ele também existe uma propriedade específica que é pra controlar a opacidade se você não quiser colocar isso na cor você tem uma propriedade Opacity você põe lá 0.5 por exemplo vai ficar metade a opacidade dele transparência dele as funções a gente pode usar funções pra gerar valores pra propriedades a gente já viu funções de cores a gente vai ver depois funções pra fazer transformações por exemplo rotacionar os elementos transladar os elementos carregar uma imagem a partir de uma RL por exemplo a gente pode usar essas funções como valor de uma propriedade posições coordenadas a gente pode usar pra especificar a posição de um elemento relativo ao canto superior esquerdo da tela e aí vem aquela dúvida que algum aluno já teve lá e se tiver mais de uma regra que afeta o mesmo elemento como é que ele sabe qual regra vai valer é aí que entra o esquema do cascade que é a cascata eu falei pra vocês que uma página pode ter mais de um arquivo de css beleza e mais de uma regra pode afetar o mesmo elemento então tem que existir uma ordem de quem vai ser aplicado certo isso é determinado pela especificidade de regras vamos entender isso aqui que é meio confuso milhares é como se fosse cada posição dos valores os milhares a gente coloca um nessa coluna se a declaração está dentro de um atributo style lembra que style a gente põe direto na regra lá no html então se você for no html abrir um style e botar um valor essa regra já recebe um lá no milhar pra você centenas isso vai receber um nessa coluna pra cada seletor de id que você colocar no seu seletor de css então se você ou a regra tiver um seletor de id ele recebe um na centena dezenas vai receber um nessa coluna pra cada seletor de classe seletor de atributo ou pseudo classe contido no seletor do css se tiver classe atributo pseudo classe recebe um valor de dezena unidades ele vai receber um nessa coluna pra cada seletor de elemento ou pseudo elemento que você tiver no seu seletor se tiver um elemento ou pseudo elemento recebe um valor pra unidade exemplo então se tiver um seletor da regra chamado h1 tem lá h1 abriu a regra quanto vale esse seletor h1 é um seletor de elemento acabei de falar seletor de elemento recebe um nesse valor se você pensar num valor total com milhar centenas dezenas unidades ele recebe um valor um qual que é a especificidade total dessa regra um essa regra vale um beleza se tiver uma regra que tenha um hashtag importante é um seletor de id seletor de id eu falei para vocês que recebe um valor na centena ele recebeu um de centena não tem mais nada na regra então opa no seletor essa regra vai ter uma especificidade de 100 bom aí começa a complicar h1 mais p first letter picho aí complicou hein meu que diabo é isso aqui é um seletor de elemento outro seletor de elemento e um seletor de pseudo elemento elemento recebe uma unidade mas são três então recebeu três unidades então a especificidade dessa regra vale três li maior a com hf igual asterisco em maior ponto inline warning jesus vamos lá li é elemento então uma unidade a é elemento outra unidade hf aqui dentro de atributo eu falei de atributo vamos lá atributo está na dezena recebe um então esse hf ganhou um aqui na dezena e tem um seletor de classe aqui também pontem line warning isso é uma classe seletor de classe também é dezena então tem duas dezenas e duas unidades esse cara vai valer 22 lá embaixo tem lá hashtag importante div maior div maior a dois pontos hover só que isso tudo foi colocado dentro de um elemento style em algum elemento do html da sua página se está dentro de um style é automático recebe um milhar aí depois vem div div não id quando é id recebe centena está lá centena aí vem elemento 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 três elementos três aqui dois pontos hover é pseudoclasse pseudoclasse recebe dezena está um aqui essa regra dentro de um style na página tem uma especificidade de 1113 para que serve esse número professor a regra que tem a maior especificidade ganha então se você tiver várias regras na sua página setando um elemento qual que é aplicada professor aquela que tiver a maior especificidade certo não importa se está em vários arquivos você está no arquivo só várias regras afetando o mesmo cara ganha aquela que tiver maior especificidade lá no visual studio code eu estava olhando aqui ele mostra especificidade quando eu paro aqui 011 ele não deve estar olhando o milhar é só a dezena e a unidade mesma coisa 011 div é só um elemento peso 1 aqui por exemplo 032 porque tem classe tem atributo deve ter pseudo classe e pseudo elemento então a gente vê consegue ver o valor da especificidade colocado aqui lembrando o maior valor é aquele que vai ser aplicado no seu elemento eu não falei ainda do cascade às vezes você tem várias regras que aplicam e acaba aplicando no mesmo elemento ele meio que junta as coisas eu vou botar um parágrafo aqui dentro então as divs tem um parágrafo dentro dela não vai mudar nada por enquanto continua a mesma coisa só que agora eu posso por exemplo vir aqui no mesmo documento e falar olha todo parágrafo eu quero que fique cor branca o que aconteceu continua o mesmo resultado só que o que aconteceu com o parágrafo o parágrafo ele meio que recebe o estilo em cascata ele vai juntando o estilo de várias regras até chegar no resultado final primeiro ele pegou a cor que eu defini nessa regra botou depois quando eu fui lá no div e mudei a fonte isso também afetou o parágrafo porque o parágrafo está dentro da div então a fonte ficou com 200% da largura tá então o termo cascata vem disso ele vai juntando o estilo de várias regras que afetam ele de alguma forma se tiver mais de uma regra específica para aquele elemento qual que fica valendo a que tiver maior especificidade por exemplo eu podia vir aqui esse parágrafo tem um id especial por enquanto não fez melhor diferença mas se eu vier aqui falar que o elemento com id especial vai ter a cor red mudei mudei a cor desse parágrafo aqui mas já tinha o p e um div afetando aquela cor por que essa aqui sobre escreveu porque a especificidade desse cara é 100 e a especificidade desse cara é 1 100 ganha é por isso que aplicou essa cor ao invés de aplicar a cor que eu tinha definido como white certo então a especificidade é importante por que o id é mais alto porque o id é único você está indo naquele elemento específico pior que ele é só o style se vier aqui falar que o style dele cor é black ficou preto lá dentro porque isso aqui vai dar uma especificidade de mil para aquele elemento o mil é mais alto do que o um e é mais alto inclusive que o 100 desse cara por exemplo se eu tivesse colocado esse style na verdade no de baixo mesmo com o id tendo colocado ali eu vou lá e ponho o style preto fica preto é porque você tem que pensar assim alguém fez um css legal mas se você foi no html e forçou essa cor é porque você realmente queria que fosse essa cor então a especificidade é mais alta ele vai aplicar esse que você colocou aqui depois viria o id e aí por restante os outros elementos classe e o restante então lembra disso você pode ter mais de uma regra afetando o mesmo elemento mas a especificidade vai determinar qual delas vai ser realmente aplicada o cascade a ordem no código também é importante que mais de um elemento tiver o mesmo valor de especificidade o último seletor no código fonte prevalece então se você tivesse duas regras e as duas regras tiverem a mesma especificidade quem vai ser aplicado a última que o navegador encontrar no seu código é ela que vai ser aplicada algumas propriedades elas são herdadas pelos filhos de alguns elementos e algumas não por quê? para facilitar nossa vida por exemplo a fonte fonte family e a cor elas são herdadas se você for lá no seu html no seu corpo e você definir uma fonte e uma cor todo mundo dentro daquela página recebe aquela fonte e aquela cor por que fizeram desse jeito? para facilitar a tua vida já pensou se todo elemento que você colocasse na página tivesse que falar que a cor dele é azul que chatice que não ia ser não se você for lá no html e falar que a cor é azul todo mundo naquela página sai com a cor azul é para facilitar nossa vida agora alguns elementos não tem herança porque ia acabar atrapalhando você por exemplo a margem o padding a borda a imagem de fundo isso não tem herança porque se você colocasse uma borda num elemento e todos os filhos dele recebessem a borda ia ferrar toda a sua design então tem algumas coisas que tem herança e algumas não tomar cuidado com isso porque às vezes isso pode afetar o que você está querendo fazer também exercício de seletores e aí